Há mais de um século, eu ensinei que o Guiana Yoga ou Yoga da Sabedoria é o estudo da filosofia indiana e, mais especialmente, do Vedanta. O professor Roberto Martins gravou um vídeo em que critica a minha interpretação e apresenta outra muito diferente do que eu ensinei. Ele se opõe à ideia de que o Yoga da Sabedoria é um estudo filosófico. Defende que não se trata de um conhecimento ou teoria e sim de um conjunto de práticas que levam à experiência direta do eu mais profundo, Asma e do Ser Absoluto, Brahma. Participe da estreia do vídeo na quinta-feira, dia 31 de outubro, às 19h, pelo YouTube. Acesse já o link da estreia e clique no sininho para receber um lembrete meia hora antes do início. Durante a transmissão do vídeo, você poderá fazer comentários e conversar pelo chat com o professor Roberto Martins. Acesse já o link da estreia e ativar o vídeo na quinta-feira.